O Paracuri é uma bacia hidrográfica muito importante. Por muitas décadas, o Paracuri forneceu a argila que possibilita a produção do artesanato cerâmico por grandes mestres do artesanato de Icoraci. Mas a bacia do Paracuri, há décadas, também foi ocupada por milhares de famílias. Uma luta grande, na época em que eu fui prefeito, para conseguir levar infraestrutura a várias ruas e fazer um esforço para iniciar as obras de drenagem na bacia do Paracuri. No governo Lula, foram liberados milhões para a macro-drenagem do Paracuri. 68 milhões. Com muita tristeza, vimos a obra parar, os recursos desaparecerem, as pessoas continuam sofrendo com os alagamentos e sequer as casas foram concluídas. Ir ao Paracuri, conversar com as pessoas que ocuparam o conjunto habitacional ainda não concluído e firmar o compromisso de evitar todos os esforços para a conclusão dos blocos, garantir moradia digna e, ao mesmo tempo, a retomada das obras de macro-drenagem foi, a meu ver, um compromisso assumido anteriormente com aquela comunidade e uma obrigação, enquanto prefeito, de prezar pelo bom uso do dinheiro público e, ao mesmo tempo, respeitar os cidadãos que estão em situação de muito, mas muito sofrimento dado o desvio dos recursos e a paralisação da obra. Na verdade, das obras, seja no saneamento, seja de habitação. Então, a vistoria no Paracuri, a conversa com os cidadãos foi também para diagnosticar a situação da infraestrutura, dos riscos e a situação social daquele povo. E foi muito triste ver mães com filhos recém-nascidos numa situação de tanta precariedade, ou seja, celular totalmente alagado pelas chuvas e é exatamente essa situação que será mudada. Com apoio daquela população, com apoio do povo de Belém, com apoio do nosso corpo técnico, nós faremos aquilo que é necessário fazer, respeitando o recurso público e usando todo o conhecimento técnico para levar qualidade de vida, cidadania para o povo de Guaraci, da região do Paracuri.